Aqui o bicho pega, aqui é bom demais, pega viola, viola, vou te ensinar como é que faz Cara do arrocha, é Israel Nova, o povo todo fica louco na dancinha que ele faz Aqui o bicho pega, aqui é bom demais, pega viola, viola, vou te ensinar como é que faz Tem o cara do arrocha, é Israel Nova, o povo todo fica louco na dancinha que ele faz E vai pra um lado, pro outro, pra frente, pra trás O cara do arrocha, é Israel Nova, o povo todo fica louco na dancinha que ele faz Cantando e cançando a noite inteira sem parar, pegando as ratinhas de Vem em mim, Dodd-Ram, foquei 280, mulherada louca, Israel Nova, já é venta Vem em mim, Dodd-Ram, foquei 280, mulherada louca, Israel Nova, já é venta O amor de primavera Não termina no verão O outono Vai, 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 sobe na mesa e fica no grau Vai misturando uma tequila e limão ou sal Vai, 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 sobe na mesa e fica no grau Vai misturando uma tequila e limão ou sal Quando ela bebe só uma cerveja Ainda ela consegue na festa se controlar Mas quando mistura champanhe ou vodka Ela começa a misturar Tem uma paixão morando aqui do lado esquerdo Que dá medo, que dá medo É segredo, é segredo A paixão que tá morando aqui do lado esquerdo Tem uma paixão morando aqui do lado esquerdo Que dá medo, que dá medo É segredo, é segredo A paixão que tá morando aqui do lado esquerdo Sinceramente eu não sei como aconteceu essa atração entre ela e eu Entrou um clima forte de emoção, virou amor, virou paixão, bateu, valeu Agora loucamente apaixonado, coração contaminado com o vírus do amor E nessa loucura de desejo, boido pra ganhar um beijo, coração bate igual o tambor E nessa loucura de desejo, boido pra ganhar um beijo, vai batendo igual o tambor